Um último adeus 17 anos depois. Esta comunidade negra e pobre do Pacífico colombiano esperou todo esse tempo para poder se despedir de seus mortos. 79 pessoas, incluindo 45 crianças, que morreram na explosão em uma igreja, onde se refugiavam de combates em maio de 2002. A explosão foi provocada pela guerrilha das Farc durante o enfrentamento com paramilitares de extrema direita. Os familiares das vítimas de Borraia, o município do departamento de Chocô, receberam os restos mortais das vítimas e, enfim, puderam começar a dizer adeus. A cerimônia segue os costumes africanos e católicos, com oito dias de ritos que vão terminar com o enterro coletivo em 18 de novembro. Após a tragédia, os corpos foram colocados em sacos pretos e jogados em fossa comum. Apesar de poderem ser resgatados, durante anos não houve liberação para o processo de identificação dos mortos. Os números oficiais apontam para 79 vítimas, mas a comunidade diz que foram 100, incluindo mulheres grávidas.